A Azul iniciou a comercialização de passagens aéreas para o retorno de suas operações em Cacoal, no interior de Rondônia. A companhia planeja reativar a ligação do destino com Cuiabá, no Mato Grosso, a partir de 4 de abril de 2022. As frequências acontecerão diariamente a bordo dos aviões modelos Embraer 195E1 para 118 clientes. Desejada pela Azul desde o primeiro semestre de 2021, a retomada dos voos programados para 2022 se tornará possível, após a finalização do processo de certificação do aeroporto e da implementação dos procedimentos do IFR-IMC, procedimentos que permitem a operação de voos, mesmo em condições meteorológicas adversas. A rota aproxima os clientes de Rondônia a um polo importante do centro-oeste. A partir de Cuiabá, os clientes poderão ter acesso a outras regiões, como Rio, São Paulo, Brasília, Porto Velho, Curitiba e Campo Grande. As passagens aéreas estão à venda em todos os canais oficiais da companhia. A previsão é que no dia 4 de abril ocorra o primeiro voo saindo de Cacoal. De acordo com informações da própria Azul, está prevista que o primeiro desembarque acontece às 12h45min. E logo após, às 13h45min, o primeiro voo será para a capital matogrossense, que fará o desembarque às 15h05min.